Então eu estava aqui chupando uma néspera, tranquilo, caminhando por aqui, aí parei aqui chupando uma néspera, parei por aqui e tinha uma sabiá aqui no chão, sabiá perto de mim desse jeito porque parece que está querendo me avisar de alguma coisa, aí foi que eu olhei ali, você Reconhece? Reconhece esse bicho? Brincadeira hein? Pela aparência desse bicho aí, é uma jararaca. Ela está livre, só em regalado olhando para mim. Imóvel, muito bem camuflada, essas folhas secas cara, anda aqui no terreiro todo dia, descalço, e essa porra aí cara, da onde vem isso? Caramba! É foda meu, foda! Complicado! É um animal, eu gosto muito dos animais, mas esse é um animal diferente. Sabe por que eu estou conversando com vocês aqui e não reparei se tem alguma outra? E como é da cor da folha, pode pisar assim. Sabiazada brigando, brincando aí. E danada! E danada! E olha como ela fica imóvel. É, tá vendo? O Sabiazinho avisou eu cara. Estava aqui comendo minha néspera. De boa. Aí eu olhei para o Sabiá que estava aqui, olha. O Sabiá estava aqui rapaz, ele estava... esses animais, esses pássaros, eles atacam cobras, mas eles não gostam. E ela liga. No meu quintal. Esse bicho será que é igual com uma leão de cor, impressionante essa cor. Além da coloração, olha lá as manchas, parece uma folha seca. Caramba! Bom, é isso aí. Essa é a Jararaca. Possivelmente também chamado de Jararacuçu. Então, esse foi meu encontro com esse animal. Continue assistindo os vídeos aí. Continue acompanhando o canal. Vamos ver como é que termina esse encontro. Né? Que decisão que eu tomei com esse animal aí no meu quintal. O que será que eu fiz? Daqui a pouco eu vou mexer nele. Vou deixar ele um pouco meio nervoso. Eu também vou ficar meio nervoso. Você pode perceber o tanto que a câmera treme. Esse bicho é terrível. Esse bicho não é para a gente brincar não. Mesmo profissionais sempre se dão mal brincando com esse bicho. Ainda bem que o Santo Sabiazinho lá me ajudou, hein? Pensa só. Ainda bem que ele mostrou para mim esse bicho. Isso não é bem capaz de eu estar passando por um momento doloroso agora. Graças a Deus tudo bem, né cara? Já ouviu o bicho aí? Neste momento do vídeo eu estou encasquetado, né? O que será que eu vou fazer com esse animal? Então, você também vai ver, vai descobrir o que eu fiz, né? Que providência que eu tomei no próximo programa, no próximo vídeo. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom dia. E não se esqueça, olhar por onde anda. Porque, né, em todo lugar que existe essa águia abençoada de Sabiá. Um abraço, até mais.